A famosa acabou passando por um perrengue ao lado da filha Mavi. Neste sábado, Bruna Biancardi usou seus stories do Instagram para dizer que passou mais de 24 horas sem luz em sua casa em São Paulo. O apagão se deu após uma tempestade que afetou São Paulo na última sexta-feira, com rajadas de vento fortíssimas, queda de árvores e de energia. Depois do susto, Bruna Biancardi desabafou sobre o quanto isso a afetou. Em um vídeo gravado dentro de um carro, com a filha no colo, a influenciadora relatou o ocorrido. Escureceu e só tinha umas luzes de emergência. Estávamos só eu, minha irmã, meu cunhado e a Mavi, porque meus pais estavam viajando. Com a queda de energia, a influenciadora revelou o perrengue que passou ao lado de Mavi, que tem apenas um mês. Foi um perrengue a noite inteira. Acordamos sem luz também. Tomei banho frio e esquentei água no fogão para a Mavi tomar banho, relatou a famosa. Em meio ao desabafo, ela ainda fez uma reflexão sobre como a eletricidade é importante no dia a dia. Mais de 24 horas sem energia na minha casa. Só quando acontecem essas coisas percebemos o quanto somos reféns de energia. Gente, simplesmente mais de 24 horas sem energia ainda na minha casa. Uma beleza. Só quando acontecem essas coisas que a gente percebe o quanto nós somos reféns de energia. Não dá pra fazer nada, simplesmente escureceu. O Léo e a Rana estavam em casa ontem, até fiz stories com eles, não postou aqui. E aí quando deu umas seis e meia, já ficou escuro. Eu só tinha umas luzes de emergência. Meus pais viajando, só tava eu e minha irmã e a Mavi e o meu cunhado. E aí foi um perrengue a noite inteira. Aí hoje acordamos sem luz também. Olha, beleza. Beleza, tomei banho gelado, esquentei água no fogão pra ela tomar banho. Olha, não dá não, vou ficar sem luz. E tá todo um caos, árvore jogada, caída nas estradas. Olha, tá tudo bem. Por isso que eu sumi. Tchau. 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 Tchau.